Fala, futuros servidores da SES Amazonas! Isso mesmo, minha gente! Está vindo aí o concurso público da SES Amazonas. Fábio, o que é essa SES? Gente, SES Amazonas é a antiga Suzã, Secretaria de Saúde aqui do Estado Amazonas, que mudou de nome, agora é um nome padrão por todo o Brasil. Todas as secretarias estaduais de saúde têm o nome de SES. E pelo que tudo está caminhando, vamos ter um dos maiores concursos da saúde aqui do Estado Amazonas. Então não deixa de curtir aqui esse vídeo, aperta aí na mãozinha aí para cima, tá? Te inscreve aqui no canal, não deixa de comentar também alguma dúvida, graças a esses comentários que eu gravo mais e mais conteúdos aqui para você. Inclusive esse vídeo aqui é graças de uma dúvida de vídeos anteriores. Logo abaixo desse vídeo tem um linkzinho para você cadastrar teu e-mail, e aí você recebe informações exclusivas, tá? Então vai lá, cadastra. Galera que já está cadastrada, já recebeu essas informações aqui, já tudo lá no e-mail com exclusividade, então não perde essa oportunidade. Vamos juntos! Olha só, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Fábio Silva, e eu ajudo pessoas a mudarem as suas vidas através da aprovação em concursos públicos, mas com técnicas e metodologia. Então quem já me conhece sabe que eu sou professor das técnicas de memorização, do Netflix, bomba atômica, fichário, né, organização dos estudos com fichário, ciclo inevitável. Eu espero aqui, com toda essa metodologia, te ajudar com a tão sonhada aprovação na SES Amazonas. Olha só, gente, esse concurso aqui realmente já está 100% confirmado. O próprio governador do Amazonas, tá? Assim que ele foi reeleito, ele foi num podcast, tá? Da TV A Crítica, e anunciou que pretende fazer concurso público para segurança, educação, saúde, e também para a assistência, tá? Então, assim, esse concurso da SES Amazonas, ele vai ter que realmente acontecer justamente porque ele já está na Lei Orçamentária 2023. Então, assim, já está no orçamento do Estado. Então não tem como não acontecer esse concurso, tá? Uma outra informação é que esse concurso também, ele está sendo ali pressionado para ter o seu edital publicado pelo Ministério Público do Amazonas e também pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Devido assim, hoje a SES tem praticamente toda ela que são servidores contratados, tá? E violando a regra constitucional que é concurso público. Então, realmente, se o governador não realizasse esse concurso, ele poderia sofrer até alguma ação ali de improbidade administrativa. E pelo que está sendo cotado, nós temos aqui para esse concurso público da SES uma previsão de 10 mil vagas. Gente, o último concurso da SES teve 11 mil vagas. Não podemos esquecer que a SES Amazonas, ela abrange todo o Amazonas. Temos unidade da SES nos interiores, tá? Em todos os municípios e também na capital. Então é muita gente. Pensa na quantidade de servidores da SES que faleceram agora na última pandemia, que se aposentaram, né? Que largaram a SES. Então, realmente, hoje a SES está com um déficit muito grande. E a ideia é tirar todo mundo que é contratado e colocar vocês concursados para trabalhar, atuar na SES Amazonas. Olha só, pessoal, muita gente, tá? Me pergunta, mas Fábio, como é que eu faço para brigar por uma dessas vagas? Cara, gente, o que você precisa é aprender a conciliar a tua vida com os estudos. É o que realmente você precisa. Porque se você não aprender a fazer isso, realmente você não vai conseguir evoluir para um concurso público como esse da SES Amazonas. E é exatamente isso que eu faço dentro da minha mentoria 10X SES Amazonas. Você me informa quantas horas você vai estudar e eu monto para você ali um plano de estudo, já com videoaulas, apostilas, simulados, tá? Então, assim, queria muito te mostrar um pouco desse meu projeto, como que, por exemplo, eu aprovei em massa alunos na Ascensa Manaus com a minha mentoria 10X SES Amazonas. Logo abaixo aqui desse vídeo, aqui no YouTube, na descrição, tem um linkzinho para você fazer a tua matrícula agora com um valor exclusivo de desconto, tá? Mas tem que ser agora. E aí, você fazendo a tua matrícula, você vai me informar quantas horas você vai estudar e eu vou preparar um plano de estudos para você. Olha só, gente, faz a tua matrícula, você tem 7 dias de garantia, tá? Se em 7 dias eu não conseguir fazer você evoluir nos estudos, pede o cancelamento e eu devolvo 100% o teu dinheiro. Então, não tem risco nenhum, tá? Então, vai lá, clica no link logo abaixo aqui na descrição, faz a tua matrícula nesse desconto que está aqui, desse vídeo aqui, e vamos juntos, que eu quero ver você, ó, trabalhando aqui, ó, na SES Amazonas. Tchau, galera, grande abraço, fui!